Ainda antes de compartilhar, aliás. Primeiro lugar, pronto, agora sim vamos começar. Gostava muito de agradecer a todos os que estão aqui a participar e com especial atenção à professora investigadora Maria Nassa Razola, do IHC, e ao professor Pedro Florencio, por terem aceito o nosso convite. A professora Maria é doutorada em História pela Faculdade de Ciências de Justiça e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e tem uma ampla experiência de investigação, sobretudo naquilo que tem a ver com o 25 de Abril, e tem de como áreas de investigação as transições para a democracia, igreja, estado e autoritarismo, regimes e mudança política, história dos média, história, média e memória. O professor Pedro Florencio, e peço desculpa por esta minha falta de preparação, que é também doutorado, aliás concluiu mestrado aqui pela FCSH e doutorou-se em Artes pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é atualmente professor auxiliar aqui na faculdade, primeiramente se não tem erro da disciplina de História do Cinema. Eu agora passava a palavra à professora Maria para fazer uma breve introdução ao filme e depois sim começamos a transmissão. Obrigada, João. Eu quero começar por saudar todos os presentes e agradecer o convite que me foi feito e obrigado, Carla, por se mostrar que é muito mais simpático poder falar com pessoas, olhar para as pessoas e não por quadrados amigos, saudar o professor Pedro Florencio e, como vos digo, e saudar-vos e elogiar esta iniciativa que vocês tiveram sobretudo como estudantes e como estudantes de História parece-me particularmente interessante. quando me contactaram pediram que vos sugerisse alguns possíveis filmes ou documentários para discutirmos hoje e, como vocês imaginam, e se fizerem uma rápida pesquisa no Google vão perceber isso, as possibilidades são imensas. Há muitos filmes, muitos produzidos na época e melhor do que eu, o professor João Florencio poderá falar sobre isso e depois documentários foram sendo feitos, também alguns ainda sobre o calor dos acontecimentos, há um que eu gosto muito de usar com os alunos, se chama Portugal 74-75, que são muitos jornalistas que continuam ainda hoje no ativo, mas foi feito naquele período quente, ainda no rescaldo do processo revolucionário, portanto com essas marcas. Quando me disseram que iria estar também presente para conversar com vocês sobre o filme Alguém da área de formação das Ciências da Comunicação e do Cinema, pareceu-me que esta poderia ser uma boa perspectiva de olharmos para o 25 de Abril. E para apresentar e para, espero eu, despertar a vossa atenção e também conduzir um pouco a forma como vocês vão olhar para este filme, vou dizer apenas duas ou três coisas, considerações genéricas para depois podermos conversar. E a primeira coisa óbvia é que, apesar de ainda hoje persistirem as polémicas e por vezes muito acesas sobre este período da passagem, não vou usar ainda rótulos, da passagem da ditadura para a democracia, a verdade é que o chamado 25 de Abril, e considerando aqui 25 de Abril não apenas o dia 25 de Abril, mas os anos de 74, 75, aqueles 18 meses da chamada revolução, a verdade é que este 25 de Abril é já um objeto histórico, ou seja, tudo o que nós pudermos dizer, opinar sobre este período não vai alterar o curso dos acontecimentos. E nós temos, se vocês pensarem bem, mais anos de democracia, mesmo se contarmos apenas a partir de 76, da Constituição de 76, do que tivemos de ditadura. E eu penso que isso também nos pode dar uma perspectiva para olharmos para este período. Como também vocês sabem, este é um período histórico que tem despertado um amplíssimo interesse, mas também um período sobre o qual é comum lançar muitas questões, ou seja, se vocês olharem bem para o que se diz sobre o 25 de Abril, vocês vão perceber que historiadores, políticos, jornalistas, intelectuais, se têm e continuam a interrogar há cerca destes anos de 74, 75, lançando perguntas que refletem o que foi este período e muitos deles até o que poderia ter sido este período. Vou-vos dar alguns exemplos, depois poderemos discutir a partir do que vamos ver no filme. Podemos falar da Revolução dos Escravos, podemos e devemos usar a designação PREC, que à época tinha um sentido pejorativo, sim, portanto o processo revolucionário em curso, Revolução Portuguesa, Transição Portuguesa para a Democracia, usando as palavras de um também professor da FCSH, o meu professor à época, que infelizmente não está entre nós, José Medeiros Ferreira, que fala num momento anómalo de um Portugal em transe, e o título Portugal em transe é o título de uma das suas obras de referência sobre este período. Ou como o professor Luiz Trindade, que também do IHCI, também foi professor na vossa faculdade, que lhe chamou um momento historicamente mais denso da nossa contemporaneidade. Os anos loucos do PREC, como lhe chamaram, o José Pedro Castanheira e o Adelino Gomes, essa madrugada do dia inicial inteiro e limpo, como lhe chamou Sofia de Melbrainer, e poderíamos continuar, sim, vai. Isto sem entrar em momentos, pontos de viragem, muitos deles fraturantes, como o 25 de novembro, o 11 de março, o 28 de setembro, o verão quente, assim, que vai estar longamente retratado neste filme. O que nós não temos dúvidas é que, independentemente das nossas exposições e das nossas leituras, do nosso olhar sobre estes anos, nós podemos afirmar, sem hesitação, que a Revolução 74-75 foi e é um marco incontornável na história do século XX português. Em termos nacionais, o seu impacto é inegável, e depois podemos ver aspectos desta importância, e também internacionalmente, porque é a visão que o filme vos vai trazer. Internacionalmente, muitos dizem que a Revolução Portuguesa começou a chamar a terceira vaga das transdições para a democracia, outros, pelo contrário, depois podemos discutir isto, dizem que não é nada disso que está em causa. O que está em causa é a última Revolução Leninista do século XX, visões diferentes. Mas a verdade é que Portugal, esse Portugal da Revolução de 74-75 foi olhada com enorme atenção, quer pela comunidade académica, Portugal tornou-se um case study da comunidade académica internacional, quer pelos que viveram estes anos por jovens. Vocês vão ver que este filme é na prática a Revolução Portuguesa, vista pelo olhar de fotógrafos, cineastas, jornalistas que presenciaram este período. Muitos de vocês já ouviram falar nas célebres viagens da Nouvelle Frontière, da agência de turismo francesa, para vir a Portugal ver uma revolução ao vivo, e portanto nós temos aqui, vão ver o testemunho de um dos fotógrafos, um fotógrafo francês que participa neste filme, que diz que quando chega a Portugal descobriu que existiam estas viagens culturais a Portugal e, portanto, que sentiu um mau rouro a poder viver, experienciar uma revolução. Vamos ouvi-lo e depois também poderemos comentar. E o que é que eles descobriram neste Portugal de 1974 e 1975? Qual é o balanço que eles fizeram anos mais tarde? São estes, de forma muito simplista, os dois grandes eixos deste documentário. Como vos disse, vocês vão poder ver e ouvir filmes e vozes da época e a leitura já algo distanciada dessas mesmas vozes, como vos digo, fotógrafos, cineastas, jornalistas, etc. Fazendo também, como é evidente, o seu balanço da revolução. E eu acho que este é um documentário magnífico. E dou mais uma vez, já o fiz noutra sessão, há uns bons anos, este documentário é de 99, não é? Ao realizador, ao Sérgio Treffaut, vocês poderão conhecer outras das suas obras. É um documentário, a meu ver, magistral, muito bem conseguido, sobre todas as perspectivas. Parte do cinema de Pedro deixo-se para si, que eu sou uma completa leica nestas questões, e que tem também uma outra vantagem. Ele não só divulgou, como conseguiu recuperar filmes, peças e testemunhos que de outra forma se perderiam. Ele, como nos vai explicar no início, fez um percurso por arquivos, por arquivos de toda a Europa, para recuperar estes materiais que, como vão ver, são magníficos. E nos ilustram muito bem o que foi o Portugal da Revolução de 74-75. Ficaria por aqui e, no fim, poderemos conversar mais sobre estes e outros aspectos que o filme vos suscitar. Muito obrigado, professora. Bem, agora sim, vamos começar, vamos começar a transmissão, esperemos que gostem de todos. Está sem som, Pedro. João, sou o João. E não faz mal, professor. E é isso. Vamos lá. João, sou o João. João, sou o João. Eu queria começar a perguntar quando foi a primeira vez que vocês choram em Portugal. Em 74. Primeira viagem que a gente fez em Portugal. Primeira viagem, né? Eu sou passada em Portugal em 69. É, passamos de navio em 69. Durante um dia. Foi um negócio tão fabuloso, você chegar em Lisboa em 69. A porta da Europa para nós. A gente veio de navio do Brasil. E a entrada ali na Bahia, passar sobre a ponte e chegar em Portugal foi um negócio fantástico. Mas a gente achou um país profundamente triste. Triste. Muito triste. A gente passeou, andou na Cidade Alta e tudo. E assim, tinha uns bares, né? Que a gente tinha vontade de beber um vinho, né? A gente entrava a tomar um vinho no bar. Que era bem bar, né? Era uma coisa assim, meio... Um boteco, né? É, um boteco, assim, mas triste. Uma televisão. Uns velhos sentados. Todo lugar que a gente iria, assim, sempre uns velhinhos sentados vendo a televisão. Numa tristeza. A gente achou tão triste. Profundamente triste, Lisboa. A gente se sentou, né? Especialmente, os parados, para obter o poder dos soldados e nações. Mas mais mais restava-se vendedor e vendedor. O lugar colôniais avanças поддержavam e assim como farsos. Détem enviou ordem de atos, dos mortos em uma guerra. Os municípios de guerra em uma guerra. Os municípios de guerra em uma guerra em uma guerra em uma guerra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Вокруг него сомкнулось кольцо ненависти и гнева. И вот его вывозит. Acontece o seu tempo. Antes de começar este filme, eu não sabia que alguns dos maiores fotógrafos do mundo tinham estado em Portugal durante a Revolução, que tinham captado imagens de todo o processo revolucionário. Foi uma surpresa permanente descobrir pedaços da história de Portugal escondidos nas gavetas e nos armários das maiores agências do mundo. Por outro lado, também descobri que nada, absolutamente nada desse material, tinha sido pedido ou comprado por arquivos portugueses. Se eu quisesse ver todas as imagens, teria quase de dar a volta ao mundo. O mesmo acontece com dezenas de filmes realizados por cineastas estrangeiros sobre a Revolução. Há quanto tempo você é mobilizado? Há três anos. Há três anos? E qual é a sua posição diante da guerra na África? A minha posição? Você quer que a guerra continue ou quer que a guerra acabe? Quero que a guerra acabe. Você também quer que a guerra acabe? Você também quer que a guerra acabe? Você foi surpreendida pela Revolução? Não, eu sabia que tinha que reventar, não sabia era quando. Quantos anos você tem? Eu tenho 16 anos. E qual é a sua posição política? O senhor é operário, eu deixei me aí, que é o senhor é operário também, eu não quero falar. O senhor é operário, fale. O senhor é operário? Aqui tem um operário aqui, diga o nome do senhor. José Francisco Catarino. Quantos anos o senhor tem? 46. O senhor é operário de que tipo de indústria? Foi Senceville. O que o senhor acha do que aconteceu em Portugal? Foi uma coisa maravilhosa. O senhor foi surpreendido ou o senhor esperava? Já esperava isto há muito tempo, só agora é que foi acontecido. O senhor foi reprimido pela ditadura, foi preso alguma vez? Não fui preso, mas tive em vista disso. O senhor está disposto a lutar pela liberdade do povo? A lutar até a hora da morte. Quanto tempo você esteve preso? Estive seis meses. Você apanhou na prisão? Apanhei na prisão. O que fizeram com você? Estive uma semana com água até a pintura e tive tritura de sono, tritura de pingos de água na cabeça e deram punhas deste tamanho na testa, no corpo. E você foi solto quando? Fui solto antes de onde era meia-noite, meia-hora. Maria, Luísa, Gamero, Madruga. Tem cinco filhos. Todos com grande necessidade. Estamos quase a dormir e todos juntos na cama. Pai, filhos, não se extinguir. O homem quer fazer as suas necessidades, esconder-se de um filho. Uma mulher quer fazer as suas necessidades, esconder-se de um filho. Acho que isso já há muito que dizerem. Eu sou Maria do Carmo. Moro no barro Senta das Marcas. Tenho seis filhos. E vivo a Portugal. Pós e cifra. Maria, Luísa, Madruga, Fernandes. Maria, vai para a terra de Madruga. Por que é que é no qual, primeiro de maio? Por que é que não está na praça? Vamos estar pela paz. Vamos estar pela paz. Vamos estar pela paz. O que é que está a situação atual? Muito boa, muito boa. Salve, muito boa. Liberdade. Liberdade. Mendo tempo aos saudades. Mendo tempo aos saudades cumprir a tropa. A gente quer a liberdade, quer todos os bem, quer todos os... Quanto anos a senhora tem? 102 anos. 102 anos tem. Viva a liberdade. Faz o dia, 400. O senhor, para que você acha da revolução que houve em Portugal? Não é boa, para que a senhora... A revolução que houve em Portugal, pá, acho que as forças armadas limitaram simplesmente, pá, a interpretar o anseio que o povo oprimido, pá, com um governo fascista, pá, exatamente, é o primeiro. Eu acho isto uma coisa certa, na medida em que nós vivíamos oprimidos, isto é uma coisa certa. Você é de onde, você? Sou de Angola. De Angola? E está quanto tempo nas forças armadas portuguesas? Há seis meses. Há quantos anos você tem? Temos dezenove anos. Dezenove anos. Há quanto tempo você luta? Eu, praticamente, não luto. Não entrou, não esteve na guerra? Não esteve na guerra, não, senhora. E qual é a sua opinião sobre a guerra? Você acha que deve acabar a guerra ou não? Deve acabar a guerra. Deve acabar a guerra, sim, senhora. É a sua opinião dominante dos soldados? Deve ser... Não, nem mais um soldado para a outra área. Por que a senhora não acredita? Nunca deram provas para nós acreditarmos. Como é o nome da senhora? Hein? De Linda. E quantos anos a senhora tem? Trinta e dois. Quantos filhos a senhora tem? Três. A senhora tem... Ganha quanto por mês? Quanto? Quer dizer, eu ganho três quantos e meu irmão ganha cinco. O dinheiro que a senhora ganha é suficiente para a senhora viver? Ah, viste aqui. A senhora quer mudar de vida? Ah, pois. A senhora está disposta a lutar por isso? Para mudar de vida? Hein? A senhora acredita na revolução? A senhora acha que vai ter uma revolução em Portugal? Talvez. Por que a senhora não acredita? Sabe, tenho li tanta coisa, eu vi tanta coisa, eu não sei. A senhora não tem uma opinião formada? Não, não. A senhora não vai para o desfile do primeiro de maio? Não, não vou. E o que a senhora pensa em fazer para mudar a situação? A senhora acha que a senhora pode lutar para mudar a situação? Trabalharam. Trabalharam. Tenho 22 anos e acho que nunca esperava disto, mas tinha fé. O que o senhor acha dessa unidade do povo com as forças armadas? Achei uma reação muito boa. O senhor está feliz? Estou muito feliz. O que o senhor acha do futuro dessa revolução? Não sei, não sei explicar isso. Não sei. Sei que estás em festa, pá Fico contente Enquanto estou ausente Guardo um cravo para mim Eu queria estar na festa, pá Com a tua gente E colher pessoalmente Uma flor do teu jardim Sei que a léguas é nos separar Tanto mar, tanto mar Sei também quanto é preciso, pá Navegar, navegar Lá faz primavera, pá Cá estou doente Mando urgentemente algum cheirinho de alegrim E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 SOIN BASIL AMPENDAN O movimento de armazenamento enviou equipamentos de dinamização, grupos de soldados, doctors, e professores para isoladas partes do país. Bom, eu não acredito que eu nunca estava interessado em Portugal. Eu me interessava em Portugal. Eu fui para esses lugares, eu fui para Vietnã ou Angola ou Latino-America ou Portugal porque da sensação de que o mundo tem que mudar. Eu quero o mundo mudar. Eu quero o mundo mudar para mim. Claro que eu quero mudar para outras pessoas que têm mais privilégios do que eu tenho, que têm menos do que nós temos aqui no West, ou do que eu tenho como um American, ou eu tenho. Mas eu quero o mundo mudar para mim, porque eu não quero viver assim. Eu trabalhei com a jornalista em Suíde, e ela, Cecília Sarding, ela veio para Portugal muito early, em 74. E ela disse, por que você come comigo e fazer um filme lá? Naquela época, eu estava trabalhando na televisão na televisão. E, naquela época, eu pensei, ok, é uma boa ideia. Eu só ouvi as notícias. Eu só ouvi as notícias. O capitão teve revolta. E algo estava acontecendo. E foi isso, mais ou menos. Oh, balizão, balizão, e oh terra de Catarina, onde nasceu e morreu, e com uma... E a camarada? E agora a camarada, por causa dessa coisa... Então, sobre a reforma agrária, nós, o que podemos adiantar é que isto não pode, de maneira nenhuma, voltar para trás. De modo nenhum, porque senão estão a virar muito sangue pela rua. Porque esta reforma agrária, as terras estavam todas incultas, não eram aproveitadas, e hoje está tudo semeado. E há aí muito boas searas, se não tivermos nada à conta, temos uma boa seara. Para Portugal, para produzirmos pão, para toda a gente que merece o pão, comer. E até próprio aqueles que não merecem, que não trabalham nele. Pois. Também tudo come pão. E o lado do coração, e oh terra de Catarina, e oh balizão, balizão. Não era tão bom. Não era tão bom. E foi esse sentimento que algo estava acontecendo. Estas pessoas estavam realmente fazendo algo em Portugal. E então eu fiquei muito interessado na questão, o que realmente está acontecendo, o que eu quero desses pessoas. E nós estávamos filmando, quando as pessoas estavam levando as terra. Quando os terras eram levando, os terras foram levando, Nós estávamos filmando isso no primeiro filme. E eu disse, essas são as coisas que eu estava lendo sobre na Guerra Civil do Espanyol nos 30 anos e quando os anarquistas estavam fazendo isso na Espanha. Então, de repente, eu me levanto como uma pessoa política e disse, o que está acontecendo aqui? Isso é o que eu estava sonhando sobre minha vida e eles estão fazendo isso em Portugal. O que está acontecendo aqui? O trabalho será vencido! O bom, o político! O trabalho será vencido! O bom, o político! Viva Portugal, renovados! Abaixo os fascistas! Abaixo os criminosos! Abaixo os salazarismos! Abaixo todos os bandidos, delatores, vigaristas, comercialistas! Abaixo os fascistas! É que é maravilhoso! Que merveille! Tu as 25, 27 anos, tu sors à peine de l'université, tu connais rien, tu as à peine... Moi, j'avais à tout casser de faire 2 voyages en avion, je crois. J'étais allé une fois en Syrie et une fois en Angleterre, et j'arrive au Portugal. Un, ça coûte pas trop cher, je pouvais tenir longtemps, n'empêche que ça détend vraiment les choses, et puis je reste. Et à ce moment-là, au même moment, je découvre qu'un copain de... Plus tard, c'était mon copain, un gars de Nouvelle Frontière, a organisé des trucs en sorte qu'il y ait des voyages d'agrément culturel pour les gens qui veulent voir une révolution se faire sous leurs yeux. Fatuleux! C'est-à-dire, en fait, Malraux... On te vend le fait de devenir Malraux et d'assister à une révolution, etc. Mais ils sont vraiment pris pour des Malraux, les petits Malraux. J'ai vu des gars de l'âge de ma fille... À son avis, 25, 27 ans, un peu plus jeune, 23 ans, qui venait se mélanger aux plaidoiries incendiaires des politiques pendant les meetings, etc., et qui s'asseyait sur le bureau. C'est-à-dire, le gars politique qui était devant 4000 personnes, il y avait un type qui était là, qui s'asseyait, et c'est juste, il mettait pas la main sur l'épaule. J'ai vu deux fois, ça me foutait en rogne, là. Je devenais corporatif, j'ai dit, comment ça? Mais enfin, c'est pas drôle, mon gars, c'est très hallucinant. Mais ça m'amusait beaucoup, quand même. Et on vendait du voyage politique. Mais c'est une époque maravillosa, vraiment maravillosa. Lesbora, quelque chose, à quelle fervecência. Sobretudo, pour les gens brasileurs, qui vivent une dictature au Brésil, à nous avoir une liberté de expression dans la langue de nous, c'est quelque chose de hyper-importante. Et coincidit avec la arrivée de nous, quand nous arrivons, en juin, avec la retour massive de portugueses pour Portugal. Tout le monde qu'il a fugir de l'exercice pour ne pas aller à l'Afrique, les politiques qui étaient réfugiés, je ne remercie pas de maurique des portugues de portugues, tots nos amis. j'avais eu me suis partagé. Donc, c'était un déceit, c'était un déceit, c'était un déceit, c'était un déceit. C'est un déceit. C'est ce que je veux dire, c'était une telle de la qualité, la réalité de un son. Portugal, naquele momento, era materialização de um sonho. As pessoas estavam livres, querendo viver, querendo saber de tudo que existia no mundo. Todo mundo era curioso, e curioso das coisas de Portugal. Tinha uma liberdade imensa, imensa, na cabeça das pessoas e na linguagem, que era uma coisa muito interessante de se viver junto, porque justamente para a gente também era muito importante. Olha, até hoje, os amigos da gente, jornalistas que participaram naquela época, fotógrafos, jornalistas, até hoje a gente se encontra, porque uma situação dessa, uma situação de felicidade nacional, eu tenho a impressão que foi a única vez que eu vivi. A true national political crisis, com a working class que ainda tinha a true identidade como a working class, unlike a sort of non-existent working class in the States, que foi assimilada a whole system of consumption. Então, foi uma olhada, e foi como um laboratório. Eu experimentei isso como um laboratório. Eu experimentei isso como um meio-level professor, finding out about a true pre-revolutionary situation, algo que eu não havia nunca sido expulsado. Eu havia sido expulsado para a guerra, I'd been exposed to guerrilla war in Latin America, I'd been exposed to revolt in the United States, revolt and rebellion in the United States, but never into this incredibly complicated situation where every institution was a battleground and where every class of people was forcibly obliged to participate in this struggle. I don't want the boss, I don't want to be exploited, I'm much happier as I am now, we don't want him back, we can do without him, look, I'm now getting 70 pounds a month, whereas when he was here, I worked twice as hard, but only got 30, so that's why we don't want the boss back, I just don't want him here. I just feel inside me that I work completely differently now. We used to be so scared of the boss, you know, look out, stop talking, here he comes, but it's really different now, we think about what we are doing. In Portugal, there was a situation that was found nowhere else. There were commissions of workers in the banks, in the newspapers, in the newspapers. There was the problem of the Republica, the problem of the radio, etc. Everything was new. The commission of workers in the bar of the Liceo had in plenary a deliberation that was the occupation of these courts. The occupation had to be needed, as there were, as there were, as there were, in all the cities of Portugal, as in Portugal, to create creches and jardines infantiles for the children of the people. Ora, acontece que as crianças, filhos do povo, nunca tiveram e ainda não têm jardins de infância nem creches para fazerem, portanto, a ocupação dos tempos enquanto os pais trabalham. A Câmara Municipal, atendendo a que e os próprios cortes externos eram aproveitados por meia dúzia de pessoas burguesas, aceitou a ideia. E a nossa ocupação é uma ocupação simbólica, porque isto consideramos apenas uma cedência de instalações. Fizemos os dois pavilhões adaptados, portanto, um dormitório, um local de recreio. Aqueles dois ténis funcionam com o horário normal, como funcionavam até aqui, pagando os burgueses 7 escudos e 50 centavos por hora, com direita dos quentes, para fazerem a sua prática de desporto. A Câmara Municipal foi a criar o comitais de portugais, comitais de apoio à a revolução portugais, com a figura que a Ligue querida, para fazer grandes meetings para popularizar, sobre o que se aconteceu em portugal, pois há sempre problema dos médias. Os mídias têm uns maneiras de contá-la, a TV, a Rádio e a Jornal da live, mas do movimento. revolucionário e usar o filme no meetings para popularizar a luta portuguesa e mostrar o exemplo. E para chegar a isso, nós tínhamos uma equipe. Nós tínhamos seis ou sete. E entre nós, havia discussões sem fim, sem fim. Há uns acrochamentos um pouco difíceis. Então, as coisas não são complexas. E nós, não somos mal engueulados para saber justamente o que que você queria mostrar, qual era o filme que você queria fazer e como fazer. 1.500 hectares, eu digo. 1.500 hectares. Eu repito. E é a propriedade aqui ou é a propriedade da sociedade? A propriedade pertence a 8 pessoas, a 8 freres. Nós somos seis garçons e duas dames. Nós somos todos um custo superior. Isso não é vulgaire em nosso país, em uma família tão grande. As pessoas que trabalham de maneira saisonniária, quantos meses por ano trabalham? Então, você pode dizer que durante toda a semana temos de salários. 1.000 hectares? Mas não tanto tempo. Eles iriam trabalhar em uma semana? Sim, depende dos trabalhos. Mas não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem trabalho aqui, aos environs. Não tem problema. 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 Eu não sei o que eles vão. Eu não sei o que eles vão. Os donos desta terra não estão de acordo com a cooperativa. Querem, sim, através do sindicato, não se importam realmente de dar trabalho a algumas pessoas conforme o sindicato assim prevê. Nós queremos o problema do desemprego só resolvido. Queremos a terra a quem a trabalha. A reforma agrária é um facto. Poderá demorar um mês, dois, três a sair, mas é um facto. Até lá, nós estamos numa época de transição. Por conseguinte, vamos formar, durante esta fase de transição até a reforma agrária sair, um contrato, um contrato, um contrato nos molde cooperativa. Por conseguinte, é isso que se vai deliberar agora. Nós queremos agora um contrato que nos dê um trabalho aqui, mas cooperativamente. Sejamos nós a trabalhar para todos e não para um homem só. Nós havíamos visto na terra uma tal sozinha de agir que nós nos dêmos que seria exemplar se esses pessoas conseguissem a fazer o que eles fazem, que outros sabem. Nós temos preso, quase nos primeiros 24 horas, a decisão de seguir, de seguir esse processo, de enviar cada semana, por courir, por avião, dos negativos a Paris, de nos desenvolver, de nos remontar vagamente e de nos mostrar em outras circunstâncias, a outros vilares, outros comuns, para dar o exemplo. É o que nós fizemos. Nós estávamos lá, não com a ideia na cabeça de que vamos fazer um filme, mas nós somos testos de um evento extraordinário, e talvez exemplar, em que todos devem ter conhecimento. Qual é o valor da tua ferramenta? Qual é o valor da tua ferramenta? O valor da minha ferramenta não sei porque custa mais dinheiro. Então é isso que tu dizes. Isto é da cooperativa. Tudo isto é da cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha. Era a cooperativa. Não, mas esta é da cooperativa. E os outros que não trazem ferramenta nenhuma, a ferramenta deles é da casa deles e a minha fica da cooperativa. A minha fica da cooperativa. E é deles que não trazeram nenhuma para utilizar cá a trabalhar, nem querem trazê-las, que é para não levar descaminho, e dão descaminho às outras e ficam com elas as duas boas. Dá-me a licença? Isto tem o valor de 100 escudos. Exatamente. Vem para a cooperativa, a cooperativa dá de 100 escudos. E isto já não é teu. Isto é meu, é deste, é de todo mundo. Pode ser muito bem, mas eu é que trabalho com elas. Eu preciso fazer amanhã trabalho naquilo que é meu, num bocadito de lá tenho. Tenho de comprar outra, e depois esta outra fica a ser da cooperativa. E depois eu vou comprar outra, é sempre da cooperativa, pá. Nada nota. Daqui a nada também o que eu visto com o calço é da cooperativa. Puxa, eu comprei. É isso, é isso mesmo. Puxa, eu comprei. É essa a nossa final. Amanhã tira umas botas e fica da cooperativa. Se me dás licença, é essa a nossa final. Fica a ser da cooperativa. Fica a ser da cooperativa e eu fico nu. É essa a nossa finalidade. Eu então tenho de ser com os cães. Os cães é que eu não fico nu. Tu ficas com o marrom para cá que tens. Na vez visto. Na vez visto. Na vez nada visto, pá. Para não haver problemas, e é uma das coisas já a discutir, é que esta ferramenta que tu dizes que é tua hoje, passa a pertencer da cooperativa. E só assim isto vai para a frente. Porque nota, se desces 40 ou desces 50 escudos por ela, a cooperativa dá-te o dinheiro por ela. E quando cá chegares, ela é tua, é a tua ferramenta. Por conseguinte, respeita-la e tens que a tratar como deve ser. Pois é precisamente isto, mas há outros que não respeitem o ferramenta. Já não há esse problema. Já não há esse problema de dizer isto é meu ou aquilo é meu. Isto é de todos. Porque nota ninguém, nem mesmo ninguém, o ferramenta, nem pode, nem deve trevar este processo. Então começamos, não mais, isto foi talvez capital, a apenas testar, mas a intervenir. É uma das pessoas que ainda não tinham ideia da valor da imagem. Então é muito fácil de seducir as pessoas que ainda não conhecem a valor da imagem, por sua imagem, quando eles se voam em acción e quando eles propostam a outros de se ressemblar. Mas esse microcosmo, que está atacado pela câmera, e, de repente, com grandes consequências. As pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas. As pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas de outros lugares, que, de repente, se testemunham ou, de repente, à l'oeuvre da própria comunidade. E, de repente, nossa relação com a armado com a armado, nos permitiu de ir à a 5ª divisão, e depois, ainda ailleurs, ao Conseil da Révolution, fazer um rapport, contar o que se passava, trazer as pessoas e, finalmente, encontrar na polícia militar, o grande alliê do support do paisano, e, de repente, uma revolta contra um proprietão que não quer nada de trabalho. não, mas o quê? é um senhor. não tem? que é um senhor? olha, o senhor. oh, o senhor. oh, o senhor. eu não gosto de ter fiurras, não. a paira é consistente. é só uns coisos de duvo, olha. oh, o senhor. é muito grande, hein? as pessoas que estão aqui, esperam-me aí. espera-me aí. É que espera, o senhor pode ir a fazer? Espera-me aí! Muito bom! O que ela deita com a vestila? Olha o meu filho, este casalho! Olha o que ela dá, o casal que está fina. É que a senhora, isso é o que você trata. Também dá certo, dá certo, dá certo. Agora é que eu pareço mesmo um dupe. Olha para isto, olha para esta jaqueta. Olha o charuto! Olha o charuto! A gente vai todos para os pássaros. Mas eu gostava de sentar uma dama para o que é que é? Ah, eu não! É joia que estou levado. Chega! E aí, eu acho que... Ah, eu acho que estou falando aos dias! Pátria Maria, cheia de graça, a senhora é convosca. Bendito tês vós, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. É, rapaz, dê lá. Ah, e então? Gostam de pássaros? Gostam que estejam aqui? É, rapaz. É, rapaz. Pessoal, 6 de novembro de 1969, para entrar em vigor em 30 novembro, de 30 de novembro que este período ganha por nós este campeonato. A minha briga para o resto. É, com gosto. O filme foi mostrado ao Festival de Cannes, selecionado na seleção oficial. Foi no momento em que ele deveria ser visto ao Portugal. Ainda mais que o presidente do Instituto de Cinema Português, que, na época, Seixas Santos, Alberto, lhe dava o que ele merecia ter, a nacionalidade portuguesa. E, mesmo que o filme exista, agora circula no mundo, e começa a ter uma vida bastante intensa, principalmente nos Estados Unidos, estranho, no entorno, no Portugal, o novo presidente do Instituto de Cinema a considerado, em uma comissão que ele foi convocada, que o filme era uma injura ao Portugal, que mostram os portugueses como animais, e que precisava de a nacionalidade, o que foi feito. Meu filme portuguesa é o único filme, mas realmente o único filme, onde alguns dos melhores materiais foram cortados, ou, sabe, censurados por mim. E, por exemplo, há uma grande sequência, de uma comunista partida, talvez em Porto, em Porto, late à noite, com quatro ou cinco men, trabalhadores, dançando a Bela Chao, muito, 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 e, em Porto, em Porto, está toda a história da população, na Europa, e o courage, e o fim, e o fim, e, eu me disse, que você não podia fazer isso, é anti-comunismo, é anti-comunismo, não pode fazer isso, e porque, os Estados Unidos estão so f***ed up, porque, 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 que tudo, é, 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 Comunistas ou anti-Comunistas, então não há modo de... A vitória revolucionária das pessoas em Indochina e África abençoe o imperialismo. Dentro do campão imperialista, Itália foi tornada por conflito, a Espanha está começando a explodir, e agora há o prospecto de um socialista Portugal. Os Estados Unidos e a Europa atacaram, tentando desfazer a economia portuguesa. Sua estratégia era criar instabilidade e medo e afastar a esquerda, a Partido Comunista em particular, por o desastre econômico. Realmente, tal como afirmou ali o meu camarada, existe parte dos países capitalistas um certo meio cota Portugal, não só a nível da Malvaldo. Os patrões, portanto, os administradores, continuam a exercer certas represálias, se bem que não continuem com o ano de 25 de abril. Eles sabem que o controle, não só operário, mas inclusivamente, a nível de Estado, deve ser feito para os trabalhadores. Portanto, isto é uma fábrica de automóveis que viu-se com uma grave situação. O setor automóvel começou a ser um bocado atacado pelo atual governo, depois do 25 de abril, e a Malvaldo, com 900 trabalhadores, via-se na iminência de lançar esses trabalhadores no desemprego. A Comissão de Trabalhadores começou a fazer os primeiros passos de reconversão, e a fábrica, que até aqui fazia carros de luxo, como o caso de Lavermeu e da Mercedes, resolveu começar a fabricar frigoríficos, que realmente é um produto que interessa a Portugal. Gasta cerca de 450 mil contos em portação de frigoríficos. A partir daí, deu-se toda uma luta para tentar evitar o desemprego de 900 trabalhadores. Eu acho que é apenas a Setúbal que houve uma reunião, um conselho das Comissões Ouvrières, e foi a confirmação do ponto de vista teórico que nos ajudou. Porque, na realidade, essas Comissões Ouvrières, eram, no sentido próprio do termo, dos soviétes. Mas, no que nós achamos, como eu disse, se possível, em Lisboa, um lugar onde podemos ser baseado, um lugar onde havia uma grande industria, o que era muito limitado em Portugal. Para encontrar uma grande industria em Portugal, não havia tant de escolhas. Por que uma grande industria? Porque, como um bom militação léminista, nós sempre pensamos que o motor da Révola, é a classe ouvriada. Eu era muito idealista, sobre o mundo, e também sobre o trabalho da presse. Eu pensava que... ele precisava um bom coração para fazer para procurar a verdade se você quer, no mundo e a reportar aos outros e mostrar o que se passava e o rol da presa, para mim, era um pouco de denuncer as injustices era um pouco como os oros, à l'époque eu pensava isso, como os justiciais havia o aspect justiciais da parte dos grandes reportagens e de mostrar como assim das zonas noiras, das zonas obscuras de l'humanidade, onde o mal a tortura, podiam se exercer em silence e graça a presa, esse silence era cassado, então havia uma verdade e lá lá, eu me encontrei em um sistema de presa, onde eu comprei outros mecanismos da presa um pouco poussar o evento para fazer sensação, eu percebo em algumas atas das sièges do Partido Comunista que talvez a primeira não havia sido enviado por pessoas contra o Partido Comunista mas talvez por um momento você perguntava se era um jornalista ou alguém que queria que se falasse da sua cidade para o... Houve uma histéria uma histéria da presa internacional sobre o Portugal Houve alguns meninos com os pavos e depois havia as caméras de NBC de ABC de toda a presa internacional Eu lembro muitas vezes a solicitação de tipo de imagem feita por jornais franceses, alemães era necessidade da agitação profunda em Portugal então quando chegava as revistas com as fotografias da gente as revistas eram muito mais violentas que Portugal era na realidade então a pressão das revistas a partir do momento a gente começou a ver que existia uma preocupação muito grande das redações que na realidade representavam um ponto de vista político-conservador da Europa e mostrar que Portugal estava na beira do colapso na beira do abismo e aí para você sentir o início de um apoio à classe conservadora portuguesa esse Portugal que foi permitido durante um ano e meio se distrair discutir mas a partir daí a brincadeira a festa não era mais a mesma isso foi a partir do mês possivelmente o mês de final de agosto setembro de 75 essa virada começou a aparecer era fácil de sentir essa virada aparecer e nós voltamos em 76 ai achamos uma tristeza tão grande em Portugal achamos Portugal tão parado não existia nada mais entendeu Portugal tinha voltado quase que a tristeza de 69 sem a pressão de uma ditadura não mas era era uma diferença brutal ao Portugal de 74 75 que foi um momento assim fabuloso na história eu acho na história de Portugal e da nossa história é triste quando a gente vai em Portugal que lembra o Portugal que a gente conheceu na época em 74 75 hoje é outra coisa mas mas de toda maneira não não é desilusão não é desilusão não é desilusão que a gente não é desilusão history that immediately pushes these kind of stupendous experiments in something, brief and wonderful experiments in something into this corner as childish excess or whatever it is, irresponsible behavior. They spent all the money in the bank. They spent all the gold in six months. Well, they did spend all the gold in six months. All the gold that had been accumulated from the colonies by the laborious work of black Angolans in the South African mines with the salaries paid to Lisbon. It was all spent to keep the unstable political situation afloat. That's not a bad way to spend the money. After some years I saw that everything fell apart in Portugal. But I think that my way of filming people is that I always want to come back. And then I went back to Custodia to film her and Baila Sáu. And then, of course, the story got more sad, but also more deep, you could say. Sometimes I, even if I had in my house things to do, so many times that I left my house in Lailão, my husband in the room, sick, when I was there in the force of the disease, so many times that I said to my husband, of לא�g, about the water, I was going to blow it over the economy. And I went home, I went home, if I went to Beja, if I went to Lisbon, what was that? What I said? We went to Lisbon, we had to an event for a program that we stay on the time, the time to go on the Entre view. I went in the meu marido é deitado na cama, mas parecia-me que só via a reforma agrária por a frente com o mesmo ansiasmo, com o mesmo desejo, e com a tanta fome que parecia, e com a tanta miséria que eu tinha, que me afrontava, e aparecia-me que aquilo que ia para a frente e que já não me viria, nem me machucou a instância, nem que o meu encontrei no tempo atrasado, e então eu deixava tudo por tudo. Eu não me importava que o meu marido tivesse falta de um comprimido errada, errada que eu podia tratar do meu marido. Quando a nossa festa se estragou, e o mês de novembro se vingou, eu olhei pra ti, e então eu entendi, foi um sonho lindo que acabou, houve aqui alguém que se enganou. Eu lembro, quando eu vim para a Svédia, e eu, uma vez, na edição, eu estava olhando para a entrevista com Kustodá, quando ela estava fora do país, e quando ela estava so sad, falando sobre suas sentimentos sobre a revolução, e como ela pensava que todo o poder era que ela estava dando a revolução, e nada saiu do isso, e então, no outro soundtrack, eu coloquei José Maria Branco, e eu comecei a chorar mesmo, quando eu estava sentindo na edição, porque eu estava sentindo que, meu Deus, eles realmente acreditavam nisso, e eu acreditava nisso, e isso nunca acontecerá. Está aqui só claro. Ela está dormindo em algum lugar. Coutoria, vem aqui. Não, não. Ah, sim? Ah, como você está? Você está bem, família toda? Está bem? Está bem, todos. Ah, que coisa... Eu não estou muito bem, eu não estou muito bem, eu não estou muito bem, eu não estou muito bem. Ah, não. Ah, então já está para dentro. Ah, quem vai atrás? Ah, bom. Ah, bom. Há entendimento, há estupidez, cada vez há mais. Porque isto foi um... Deixa lá ver como é que quer dizer... Ai, agora não sou capaz de dizer... Pronto, uma liberdade, vá. Uma liberdade muito larga. Era para ir fazendo assim, 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 assim... E depois é que podia abrir. Não está compreendendo. E assim não. Antes de ser assim, foi assim. Não compreendo como é que quer dizer. Foi uma liberdade descarada. Uma liberdade que toda a gente podia lidar e toda a gente podia... E hoje, para uma pessoa lidar com a outra tem que ter os olhos bem abertos. Não se esquece. Mas quando ela se olha para hoje, A partir dos anos da Revolução, E quando ela se olha para trás, O que você acha? É ainda o momento da sua vida? Ou... 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 Vocês não esqueceram? Tenho, não tinha já contado. Mas tinha agora. Eu tinha já contado. Hoje, encontramos mal, porque pronto, a forma agrária morreu. Está só na mão de dois ou de três. E pronto, acabou por um colete. Estamos quase, 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 quase arrumadas, o mesmo que estávamos. Quase, quase, quase. Vem até, vem lá o Armandio. Ai, se eu gostava de onde? Eu gostava de onde? Não gostava de não, recebeu o Armandio. Então, adeus, desde que, desde que vira. Eu gostava de onde? Eu gostava. Eu gostava. Eu gostava. Eu gostava. Eu gostava. Eu vou dizer, agora, em vendas. Houve uma grande foto da Katharina Euphemia. E na rua, eram pessoas sempre, sentindo e falando. Não só velhos, mas jovens, e crianças, e nem nada de carro. Há caras e pessoas. E agora, há caras e caras. Mas você não vê nada de jovens hoje. Para mim, há grande diferença. Eu me lembro. É triste de voltar e ver que apenas os velhos estão aqui. E, eu quero dizer, muitas coisas que foram fechadas em Vailaçao são fechadas. Você não pode perder uma ideia que se você tem uma ideia, é verdade que você entusiasma, que você vê coisas, que você tem uma coisa, que você tem uma coisa, que você se deixou por eventos. Não não acredito em Vailaçao. Não acredito em Vailaçao. Não acredito em Vailaçao. É um trabalho. Nós tentamos de ver, para que o necessário porque nós pensamos que o necessário é necessário. Então, há algumas regras. Há algumas decepções. É verdade, há algumas decepções. Nós também somos muito desus por pessoas. Na mulher, nós somos desus por amigos. Nós somos desus por mulheres. Mas, em uma visão mais ampla, bem, nós teríamos preferir que o que começou no Portugal era o estincel que met o fogo na plena de Europa. Mas, essa ilusão, nós teríamos preferir. Mas, mesmo na época, na época, na Europa ocidental, de repente, um país revolucionário à extremo ocidental do continente, como Cuba, com relação aos Estados Unidos. Não estamos falando sobre isso em um plano mundial. Em um plano mundial, parece quase impossível. Mas, o que havia em germe, o que aconteceu, era uma expressão real. Há uma realidade. E essa realidade, ela vai surgir. de uma maneira diferente. Não necessariamente em Portugal, talvez em outros. meu radar está me levando a lugares onde as pessoas estão atingindo o que é often chamado de uma forma infantil de forma. Isso significa, eles estão realmente perguntando a grande questão, que é, qual é a melhor maneira para as pessoas viver juntos? que, os outros. todos os outros questionens estão relativos. Os outros, como, há um caso de um problema in a bad situation that's being imposed on you. The one that interests me is the really open, free one, which is, well, what should we do? Okay. And that presupposes having power, it presupposes having time, it presupposes re-evaluating the relationship between men and women, between minorities and dominance, between colonies and metropoles. And I'm always, always looking for that. It's also a situation that's always very dangerous. It's scary. It's chaotic. It could explode in your face. And the richness of human experience is enhanced by those moments historically. They're very unstable. Apparently, people can't stand to live like that for a very long time. In fact, the world would be fabulous if we lived always like that, like right on the edge of a utopian promise. The world would be fabulous. The world would be fabulous. The world would be fabulous. And everything that was the mode that seemed to me very superficial, very, you know, it seemed impossible to be interested seriously at all. And then maybe I started to do portraits, and then after the fashion, and then it worked. So I was a little bit there, by the success. And all that became real. I realized there were real people in real photos, in real shows of fashion, in real shows of fashion, by real people who bought real shows, you know. So the reality, it's enlarged, if you want. I don't know if it's by opposition. I don't think so. I don't think so. But... Because after, I did other pictures, for example, on a castle with sisters in it. And then I continued to photograph it like the fashion. I photographed the shoes, the clothes, the shoes. So the point of view of the clothing, it's always... I could probably do the uniforms in Portugal, you know. The beauty, the képi, the clothes. And it was maybe to tell something important. and interesting too. It was interesting because the militants there-bas, for showing that they were just in revolt, they were open clothes, that was sidérant. You see, the vestes open, the shoes without lacets, they were thrown with their guns that would be by the ground. You know, they had the military discipline as well as what the clothing is always important, you know, the point of view of the fashion. Because we could understand by the way which the uniforms were brawled, that the army was defeated. It's to say, we understood that the discipline was screwed, you know, that there was no hierarchy militaire simply by the booting of the vest. So you see the mode. non, je ne suis jamais retourné au Portugale. Pourquoi ? Parce que j'avais pas d'attache particulière, je suis allé pour des raisons politiques, et dans le métier que je fais, on aime beaucoup aller quelque part quand on a quelque chose à y faire, pour filmer, pour travailler. Aller pour faire le tourisme, pourquoi pas, aller à la plage, il paraît qu'il y a des très belles plages dans le sud, j'irai bien, un jour peut-être ce que j'irai, mais aller faire la tournée, aller retourner aux endroits où je filmais, il y a côté ancien combattant qui me plaît pas trop. Moi, je préférer aller filmer des choses qui se passent, et si se repasse des choses, je retournerai, mais je ne suis pas ancien combattant. Je vais voir si vous pouvez faire la fotografie, pour voir si vous savez où est-ce qu'il y a l'autre. Ah, regarde, il, 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 oh, oh, Jean-Manuel, levas d'alien qui, il, 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 et d'as-l'aïe a este senhor, se ils quiserem. Se ils quiserem, s'avos? Ora, ora, depois est-a-aïquí a vaca e está-aïquí a tia, a tia Celeste, olha, vês-a? Esta é a tia Celeste, que é a mulher do tia Luís da Costa e está-aïquí e este é que eu não conheci, este. Ist-a-lí a tia Manel. Ah, é verdade, também aqui está o Manel. O Manel, que é o dono aqui da casa. Pois é, está bem, está bem. Mas está aqui um soldado, ou isto? É um soldado, é? É um soldado. Eles andaram por aí, mas nós, como estamos aqui assim, um bocadinho de afastados, assim, da poboação, é quase que nem, nem damos assim conta. para mim, o 25 de Abril não aconteceu nada. Não digo que não houvesse assim, algumas coisitas assim, diferentes do costume, mas, mas, é assim, não achei assim, não dança assim nenhum, o 25 de Abril. Para mim, tudo estava bem. Para os outros, não sei, como estaria. A gente aqui, olha, a gente aqui não sabe falar e não sabe dizer nada, não sabe nada. E depois, olha, vivemos para aqui assim. Como Deus sabe. Como Deus sabe. Havia, havia uma sensibilidade, que eu sempre, d'ailleurs, très marquée à gauche. Então, para mim, eu diria, que era a chance de um povo que tinha conseguido a, sortir do fascismo, que semblait bem decidido, enfim, était decidido, agora, as coisas vão tourner, talvez um pouco différemmente, ter decidido a prendre em mães as destinées de seu país. Talvez, não há mais de mais mais um que o povo. o povo. E é a Ana Alcântara, esta aqui é a primaria da Assumpção. Era esta, vai aqui. E é Mariana Dionísia. E é a primaria da Assumpção. E é a primaria da Assumpção. E é a primaria da Assumpção. trabalha assim, por o jeito delas, a gente conhece. Ela é reconhecida pelos dois. Voilà, eu estou lá. Eu estou aqui. Aqui, não, aqui, aqui. É aqui. Obrigado. Isso é bom. Não há nada. Tudo igual. Ah, aquele bico ali. Foi feito agora. Este bico de coxão. Isso é para os coxões? Este bico de coxão aqui. Não há nada. Não há nada. Aqui, não é exatamente o mesmo. Aqui. Isso, sim. Isso é exatamente o mesmo. Mas era branco também. Sim. Isso é muito bom. Não há nada. Não há nada. Um pouco mais. Não há nada. Isso é muito bom. Eu acho que não é ouvir português. Por exemplo, eu acho extraordinário, hoje eu não posso dizer o nome do presidente da República. Eu acho incrível, eu não sei. Eu tenho honra, mas eu não sei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, esta terra ainda vai cumprir Bem, terminámos agora a visualização do documentário Espero que tenham todos gostado, pelo menos gostei muito E vamos agora começar o debate Há aqui uma série de questões no chat que eu já vou... Rota-me a lembrar do problema desta gruba Que nunca pensei que isto fosse um problema Este carro preto continuamente... A reprodução automática do YouTube estava aqui a entrar em cena Bem, eu começava por então... Há aqui questões dos colegas que eu não consegui ver na altura Vou agora repescar, portanto, eu começava por fazer duas questões Foi um bocado para lançar o debate Uma, se calhar, adequou-se mais para a professora Maria Inácio Que é esta ideia de uma revolução que não se concretizou Seja que não se concretizou por ter tido um presente Mas não ter tido um futuro Seja porque não se concretizou Porque vimos que em certos sítios de Portugal Não foi sentida Não houve... parece que não houve nada Enquanto que para outras pessoas não se concretizou Porque não teve um futuro Passado 20 anos Não parecia que tudo se tinha perdido E por outro lado, isto se calhar mais direcionado Para ambos os... para os nossos convidados Esta leitura bastante... Todas estas leituras bastante diferentes Ponto, que os registros audiovisuais, digamos assim Tiraram da revolução portuguesa E que, não sei por si Conseguimos colocar em dois grupos Uma parte mais artística De uma leitura Que os realizadores, os cineastas Levaram consigo para analisar a revolução Que descobriram na própria... Na própria recolha daquelas filmagens Mas também a cobertura mediática De órgãos de comunicação social Que a certo ponto é bastante... Aprofunda-se bastante no documentário Pronto Acho que posso passar a palavra À professora Marina Será que deixamos o professor Pedro O que se eu falar primeiro? É que já me ouviram Está bem Perdi a ligação Passaram-me a palavra, foi? Sim, sim, professor Ok Bom, antes de mais dizer olá A todos os presentes E agradecer o convite E a generosa partilha Da professora Marina Inácia Porque eu já tinha visto este filme Há uns anos Inclusive, viu inclusive a Ana Nova Sob o modo da efeméride Do 25 de Abril também Já não sei quando é que foi E portanto o ambiente Há aqui uma ideia de retorno Também ao mesmo ambiente de discussão Pelas mesmas questões Que são sempre atuais Portanto este filme Também ressalta Faz ressaltar essa atualidade Da discussão sobre o 25 de Abril Enquanto memória comum E coletiva E portanto agradecer a escolha deste filme Porque eu acho que o seu maior valor Realmente é um valor pedagógico Visto que não só aponta direções Para muitos outros filmes Para se verem Mas também abre o campo Para uma discussão muito alargada Em torno de uma imagem Ambígua do passado Portanto acho que isso é muito interessante Para quem estuda a história Ou para quem simplesmente se interessa Pelo passado propriamente dito Pronto eu tenho muitas coisas a dizer Sobre o filme O filme interessa muito Como abertura de questões Sobre a relação entre cinema e história Mas se calhar mais ainda Sobre cinema e memória Mas lá iremos Porque eu também não quero tomar aqui E monopolizar o tempo À volta dessas questões Acho que há aqui outras Que podem ter a ver mais com Os conteúdos propriamente ditos Da revolução E acho que Se o interesse for ir mais por aí Iremos Mas começo por responder Às questões Portanto eu sei que a outra Não me foi diretamente dirigida À ideia de uma revolução Que não se concretizou Mas posso dizer que O trabalho do Pedro Costa Por exemplo Um realizador português Que eu faço questão De sugerir muito aos alunos Porque está a fazer cinema Neste momento E grande parte do cinema Que ele faz Parte desta premissa Portanto parte da premissa De que ele conta uma história Dos vencidos da revolução E portanto Começa logo aqui Começo por responder Com uma sugestão Que é Começarem por ver A obra do Pedro Costa Sensivelmente a partir Do No Quarto da Vanda Ou Juventude em Marcha Filmes portanto Já deste século Que são precisamente Sobre uma comunidade Imigrante Instalada na periferia de Lisboa Que já estava cá Cujos pais Ou eles próprios Já estavam cá No período da revolução E portanto É uma história Sobre o negativo Da ideia de povo Isto é O povo que está escondido Que está oculto E portanto O cinema Como aproximando-se Continuando Nessa lógica De destapamento Daquilo que vai ficar E é um cinema Muito rico Do Pedro Costa Relativamente A essa questão Porque Mais do que Dar voz Aos vencidos Que é uma prática Relativamente comum No campo do documentário Constrói uma visão Desse ponto de vista E eu toco neste ponto Porque acho que Esse ponto É uma coisa muito rica Neste filme Portanto Estamos a falar De construções De memórias Pessoais No caso de artistas Ou fotógrafos Ou cineastas Que experienciaram Uma revolução Exterior Portanto De um país Que não era o seu E se há Se essas memórias São ricas É porque foram construídas Portanto Não estamos a falar De um trabalho De campo De zapping De fotografias Que são tiradas Em modo turístico Como é referido Ao longo do filme Portanto O tal turismo Revolucionário Pessoas poderem Ser mal roubo Por uma semana Se vierem a Portugal Ou algo do género Estamos a falar De uma construção De um ponto de vista Que é nisso Que assenta Ou em que deve Assentar Toda a arte E portanto Se as memórias São ricas É também porque Têm a ver Com essa construção Da experiência E portanto Eu de alguma forma Ligo a resposta À primeira pergunta A esta segunda Que contra a visão Mediática Que é uma visão Que tem a ver Com o imediatismo E com o presentismo Que se vem acentuando Desde a invenção Da televisão Propriamente dita Enquanto dispositivo De transmissão E que é Precede Claro Com toda uma outra Série de fenómenos Que dizem respeito À modernidade Propriamente dita Mas que na televisão Atingem o seu Grande apogeu Ou corolário Que é o de repente O mundo vir até nós E não nós Temos que ir até o mundo Para saber o que é que se passa Contra essa visão Imediatista O que é o nosso presente Isso também é interessante Isso também é interessante Neste filme Que é Foi filmado em 98 Ou finalizado em 99 Como uma encomenda Para a RTP Mas só foi distribuído Comercialmente E nesse sentido Só se tornou Enquanto produto De debate E eu vi-o Nesse contexto Quando foi exibido Há uns anos Em 2015 E portanto Temos esta vantagem Do cinema Constituir verdadeiramente Uma memória Daquilo que pode ser Por exemplo A construção De uma identidade coletiva De um país E este filme Vai a uma espécie De epicentro De epicentro Da vida de todos nós Que é o 25 de Abril E portanto Eu diria que há aqui Um palimbo sexto Muito interessante De memórias construídas Sobre interpretações Dessa Sobre uma interpretação Dessas memórias Que é este filme E pronto Para já fico por aqui Da forma mais sucinta Que consigo Porque senão Ia para ir fora Ficávamos aqui Ouvir Não é? Isto é sempre Uma perspectiva Muito interessante Eu vou começar Antes de dizer Concordando com tudo O que foi dito E o essencial já foi dito Por perguntar Mesmo os que estão escondidos Podem ter de um sinalzinho Com a mão Quem é que já tinha visto Este documentário? Ninguém? Uma, a Carolina Sim? Só uma? Porque tem passado Sucessivamente Acho que o ano passado Também passou Ou no Canal 2 Ou no RTP Memória Tem passado Sucessivamente Na televisão E segunda questão Não precisam dizer que sim Tanto mais que eu Não sou a vossa professora Não vos vou avaliar Gostaram do filme? Sim? Pronto E perceberam como O professor Pedro Florencio Vos disse? Sim? Vários que sim Ótimo Muito Ótimo Porque tem de facto Também uma competência Muito de didática E como o professor Vos explicou Remete-vos Para muitas coisas E muitos outros filmes Não é? Porque a primeira dificuldade Que vocês me colocaram A questão Que filme é que nós Podemos ver e comentar Foi como escolher Não é? Eventualmente Não seria o mais óbvio Mas aquele que Penso é que é um dos Que vos remete Para mais Autores Filmes E tem mais referências Que vos podem ser úteis Eu penso que este ponto Que o professor Pedro Florencio Percou da questão Da memória Destes momentos Perpassa E por acaso Nos primeiros debates Que eu fui sobre este filme A primeira ação Até na Cinemateca Essa questão da memória Que ela está tão em voga E que é tão importante Como nós sabemos Não é de equacionada Mas de facto Se nós olharmos Para este Para a própria forma Como o filme Foi concebido Pensado A questão da memória É o que perpassa Não é? Vocês como estudiadores Sabem como isso é importante Já leram esse atravesso Não é? Essa memória Que é esse estaleiro Em constante Elaboração Não é? Que nos faz com que A nossa memória Hoje Não é a mesma Mas a que será amanhã Mesmo Que seja sobre o mesmo Acontecimento Não é? Essa construção Permanente Eu fiquei com muito a pena Nós temos aqui Alguns problemas técnicos Não foi da desfazamento Entre o som e a imagem Vocês perderam Uma daqueles momentos Do filme Que eu acho Que condensa A resposta À questão Que vocês colocaram E aquilo Que muitos cientistas Políticos Durante décadas Quiseram dizer Sobre o qual Escreveram páginas E páginas E que Esta camponesa De leisão A custódia Sintetizou No minuto Vocês perceberam Era daquelas fases Que estava Um som desfazado Dos gestos Não é? Em que ela explicava A questão da liberdade E fazia gestos Gestos com as mãos Sim? Ela está a tentar Explicar-vos De uma forma Simples De uma pessoa Pouco culta Não é? Aquilo que Como vos digo A ciência política Os historiadores E muitos outros académicos Andaram antes A tentar explicar Esta é a questão Dos limites Do que foi proposto E do que foi tentado Do que esteve em causa E depois O que resultou Do fim Do processo revolucionário Vocês também devem ter percebido A pequena discussão Entre o Sebastião Salgado E a mulher Sobre se O que é que é o Portugal Do pós-25 de novembro Não é? Eles foram muito polidos Tentaram não introduzir a discussão Quando estavam a ser filmados Mas essa é uma discussão Que vocês encontram Com os historiadores Quando forem falar Com participantes Nestes momentos Desde militares A pessoas comuns A políticos O que é que representa O 25 de novembro? Representa o fim Da revolução? Ou representa o repor Do 25 de abril Nos eixos Como dizem Alguns setores E portanto Aí está um pouco No ceno da questão Quanto à A pergunta concreta Que tinham posto Que tinham colocado No chat O que é que são Do envolvimento Isto toca-nos a todos Não é? Este é Inequivocamente Este período de 64-75 É um período Inédito Em termos mundiais E também E sobretudo Em termos nacionais De por exemplo Participação e envolvimento Cívico Os portugueses Não somos muito dados A participar Nas causas públicas Não é? A sair à rua E a tentar mudar As realidades Pelas nossas próprias mãos Estes dois anos De 74-75 Foram uma exceção Em que as pessoas Se mobilizaram Para mudar A sua vida Mudar O seu país E acreditaram Que iriam Através da sua Intervenção Fazê-lo Isso foi o que se perdeu Sem dúvida Olhemos como olhemos Para o 25 de novembro E tem aí sido feito Em nome do que seja Isso pode ser outra discussão A termos Ficava agora por aqui Para vos ouvir Pronto, eu agora A palavra que colocassem Questões Acho que nesta fase Não precisam de utilizar O chat Podem mesmo intervir Oralmente E além de questões Comentários também Porque a vossa visão Como é que vocês viram O que é que vocês Como é que olharam Para isto Só uma última coisa Antes que me esqueça Vocês viram que Um dos filmes Que surge várias vezes Neste documentário O célebre Torre Bela Do Harland Vocês podem pesquisar também Um filme que foi feito Sobre a feitura desse filme Chamado Linha Vermelha Do José Felipe Costa Que é muito interessante E dá-vos também Uma leitura de como O que é que foi encenado O que é que foi espontâneo Nesse Torre Bela Eu penso que todos vocês sabem Que se trata da história Da ocupação De uma das maiores Propriedades Moradas do país Ali na zona Do Rio Maior Se não for erro E sobre o qual Descreveu Há livros Sobre essa Sobre essa experiência E esse filme O Linha Vermelha Permite-vos olhar E perceber um bocadinho mais Destes anos E também desse filme Torre Bela Eu gostava Quem é que tem questões? Força a cama Questões, comentários Eu queria apontar Para o facto Isto foi mais perto Do final Mencionaram que houve Um documentário Que foi visto E depois comentado Na Espanha Onde era criticado As imagens que foram tiradas Posso? Eu gostava de responder À Carla Eu acho que Essa é uma das questões Mais interessantes Neste filme Ou seja O facto do cinema Estar exposto A uma montagem permanente Por uma questão prática Porque as imagens Ficam à solta Isto é Ficam aí As que ficam disponíveis E portanto À medida que o cinema Se foi aproximando Do final do século XX E o acesso A essas imagens Se foi democratizando Ou se foi possibilitando Também foi surgindo Cada vez mais Essa questão Ou seja O facto da história Ser um processo em aberto A história do século XX Sobretudo E eu já explico Como é que isto está relacionado Com a tua pergunta Carla Porque Quer dizer Antes só dizer Que há muitos sinhastas Que trabalham precisamente À volta dessa ideia De filme dentro do filme Dentro do filme E de Dentro dessa Mis anabim Como se diz Esse termo O efeito de espelhamento Ao infinito Quando vamos ao barbeiro Ou ao cabelareiro E nos vemos refletidos No horizonte Porque há dois espelhos Colocados um em frente ao outro E nós no meio Portanto Um abismo interminável Interminável Nada Estamos sempre a programar Qualquer coisa E portanto Tu foste aluna De história do cinema E quem aqui foi Sabe que eu insisto muito Nessa questão da programação Precisamente para logo Desde o início Arrancarmos Com uma consciência De que Nunca vemos filmes Só por ver Nunca os sugerimos Só por sugerir Estão sempre todos Inseridos numa Numa preferência Qualquer Que está ligado justamente A esse Se quisermos conceito maior Que é a imagem do poder Portanto o poder De decidir mostrar E o poder De decidir Sobre certas imagens Este filme Também faz uma seleção Portanto houve uma investigação De grande fogo De que o Sérgio Trefo Fala no início E o que nós vemos São retalhos Fragmentos Dessa enorme Investigação Que sintetiza A ideia Que ele quer Passar Ou as várias ideias Que ele quer passar De um processo revolucionário Visto por estrangeiros O que não é uma coincidência A começar pelo facto De ele próprio Ser um estrangeiro em Portugal Ser um brasileiro Que vive em Portugal E portanto Há provavelmente Uma questão pessoal Ele encontra nos outros Um reflexo Do que é a sua vontade De falar sobre um país Para onde veio Por exemplo E eu acho que Quando ele pega Nesse certo Que tu identificaste Que é muito interessante Que é a forma Como os outros países Foram recebendo este filme Está precisamente a pegar Está precisamente a alertar O público português Para o facto De que esta revolução É vista De outros pontos de vista Que não o do reconhecimento Entre paros Dentro do nosso território Eu acho que isso É uma das grandes insinuações Deste filme E que a certa altura É bastante direto No final Quando ele diz que A frase Já não sei qual é A frase exata Mas no final Deixa-me aqui procurar Portanto ele insinua Que há mais de 40 filmes Realizados E nenhum Está Está propriamente Salvaguardado Está salvaguardado Dentro do Acho que era esta expressão Que eu Diz João Desculpa Penso que o que ele dizia Era que Há mais de 40 filmes De desenhar-se estrangeiros Sobre a revolução E nenhum Tenho cópia em Portugal Acho que era Exatamente Exatamente E portanto Há uma Ele Aí está a advogar Para o facto Está a alertar Para o facto De haver uma espécie De inconsciência voluntária Em relação a esse olhar externo E portanto Essa sequência Chama a atenção para isso Como outras Chama a atenção para o facto De A nossa revolução Não foi só vivida por outros É vista por outros E continua a ser E isso É extremamente útil Do ponto de vista Da reflexão Saber como é que Nós somos vistos Basta pensar No caso Por exemplo Um exemplo mais prático Do turismo Quando Vamos à baixa À tasca da esquina Que nos é familiar Mas somos vistos Precisamente como Uma espécie De animal exótico E Vemo-nos no dilema De se nos Havemos de comportar De acordo com a expectativa Do turista Sobre nós Ou não Ou desfazê-la E portanto Se nós vivemos Agora não Agora não vivemos Essa situação Por causa da pandemia Mas De repente Com o boom do turismo De repente Sentíamos muito isso Como é que um português Ou um lisboeta Vai à baixa Sem de repente Ser um animal De atração turística E aí Essa expressão Acho que tem a ver com isso Esse lado Da revolução animalesca Do animal Que é visto de fora Eu vou só acrescentar Uma coisa Compronando com tudo Também é um bocado Lateral Mas pode acrescentar Alguns elementos Para a reflexão Da Carla Vocês perceberam também Que todas estas pessoas Que fotografaram Filmaram Que viveram O Portugal Revolucionário Que agora deram O seu testemunho Eram À época Maioritariamente Esquerda Temos desde o trotskista Ou comunista Tiveram percursos De vida diferente Nós vimos aquela Fotógrafa de moda Estamos a imaginar Alna Vogue Numa dessas revistas Substickadas Parece-se até Um bocadinho Envergonhada Do percurso Que fez E viram também A posição À época E atual Tão diferente De um Crama Cheio de cinismo Não é? E o Cineasta Sueco Cujo nome Eu não consigo Reproduzir Que chorou Quando ouvi O José Mário Branco Falar do fim Da revolução A música Do José Mário Branco Sobre o fim Da revolução Estamos a falar Destes jovens Como eles próprios Se apresentam Também Que viveram O Maio de 68 Alguns estiveram Na guerra do Vietnã Tinham vivido A experiência Da Allende E depois O golpe Do Pinochet E que veio Portugal Ver Esta outra Revolução Com todas as As expectativas Que ela trouxe Então essa Também é outra Parte desse comentário O que é que Depois de filmar E fotografar Portugal Se mostra lá fora Do que é a revolução E do que são Os portugueses Outra peça Para a sua Intentação Carla Espero eu Quem é que tem Agora mais Mais questões Mais comentários Bem Eu tenho Eu A professora A professora Marina Você falou aqui Da questão do Mencionou o nome Do Enso Traverso Uma das questões Nos trabalhos Dele Eu recordo-me Que tinha a ver Com esta leitura Da história Em função Da vítima Das vítimas Da história E eu Pergunto-me Até que ponto Isto também Não estaria Na cabeça Do realizador Na maneira Como colocou Os certos Dos documentários Porque o documentário Começa precisamente Com O documentário Começa precisamente Com Com esta ideia De um povo O vitimado Sobretudo Pela questão Da guerra Pela questão Da guerra Colonial E depois Tem o interlúdio Da revolução Mas depois Termina mais uma vez Com o fim Da revolução Com alguma Com alguma Isto já falámos Há pouco Com alguma No fundo Também são Vítimas De Não necessariamente Fisicamente Mas vítimas De não terem De Virem frustradas Muitas ambições Talvez Não sei Não sei até quando Poderíamos dizer Que isto é uma leitura possível Sim e não Se quer que lhe responda Brevemente Diria que sim Que não Porque nós estamos A falar de realidades Diferentes Mesmo assim Não é A partir do dia 25 de abril De 64 Portugal Muda Definitivamente E decisivamente O que se passa Agora vou Ter necessariamente Simplificar Alguns sócios Por que estão A começar a fazer Leituras Sobre este período Mas à medida Que forem avançando E se quiser Dar uma Uma outra Resposta À pergunta Que nos colocou Até poderia dizer Que não Porque se vir Quais são agora As tendências Historiográficas Sobre o 25 de abril E a revolução Quem tem voz Quem tem lugar Quem é destacado É Aspas O povo As experiências populares As comissões Trabalhadores As ocupações Sim Portanto Não será Insaneamente isso Como vocês sabem Teve muita coisa Em causa Nestes anos De 64 75 E ainda Que não De forma Completa Este filme Trata-se Esse retrato Fala-vos Do papel Dos militares Em todo este processo Que hoje é tão Contestado Mas que tiveram Um lugar Porque são muitos Militares Mesmo dentro Do MFA Nós temos Muitos MFA São essas organizações Essas mobilizações Populares E são Será provavelmente A peça Menos presente Neste Neste filme Que são as elites Políticas Temos lá uma fotografia De Mário Soares Conhecido como Bochechas Não é? Puxarem A bochecha Da janela Do carro Mas se não Provavelmente Os mais ausentes Não é? Porque Também parte Aí sim De uma forma Do Sérgio Terrefou Olhar Para a história Da revolução E todos vocês Já ouviram Várias vezes Comentar-se Que a história Dos vencedores É a história Do Partido Socialista Que é apresentado Com o fundador O Partido Fundador Da democracia Em Portugal E portanto É também uma resposta Do Sérgio Terrefou A esse discurso Oficial Esse discurso Historiográfico Oficial Mas há Para vocês como Historiadores Aqui um outro Momento Que pode ser Muito interessante E que também ajuda A responder À sua pergunta João É aquele em que No meio Vocês perceberam Que há uma conversa Entre militares Do MFA E vocês percebem Ali que são camponeses É um cherto Torre Bela Os trabalhadores Do Torre Bela Vêm a Lisboa Preocupados E inquietos Com o que passos Tomar a seguir E confrontam O responsável O seu interlocutor Do MFA Sobre o que fazer Como se passa Então eles ocupam Viram que durante A ocupação Da casa Dos senhores Na Torre Bela Onde eles disseram Não tarda Vamos todos presos Com qualquer coisa Estes géneros Acabamos todos presos Confrontam o oficial Do MFA Com essa questão E qual é a resposta Que ele recebe Que eles recebem Vocês ocupem Que a lei Depois virá E portanto é este Outro protagonismo Que os militares Que os militares Não são só os militares Do Conselho Da Revolução Mas são estes homens Da 5ª divisão Do MFA Que na prática Funcionam como um guarda-chuva Protetor Desta dinâmica Popular Destas ocupações Desta intervenção Das bases Se assim Que quiserem Chamar Voltando À sua Questão Sim e não Pois não Porque a realidade É outra O que acontece É que nós temos E simplificando Como é óbvio Vários projetos políticos Várias propostas Para que Portugal Construir E essas propostas Vão entrar numa luta Intensíssima Luta Que como vos disse No início Não é só verbal Luta que chega a ser Física E no fim Umas propostas ganham E outras perdem Como acontecem Sempre nestas lutas Obrigado professora Eu continuava a falar À participação À comentários Olá Eu tenho uma Uma questão Que se quer É um pouco óbvia Eu ainda não apanhei O porquê A falta de cópias Em Portugal De todas estas filmagens Inéditas Podiam se atribuir Ao quê? Logística É essa ignorância De propósito Da visão do outro Para o que ocorreu aqui Porque esta visão externa Parece necessariamente Ser muito íntima As imagens Estruturas de elas Variadas Parecia-me Todas um cariz Muito íntimo Estavam mesmo Perto da cara Das pessoas Eram questões Muito pessoais Portanto Estruturas de elas Deram uma impressão Bastante íntima E eu gostei Então Houve tanta intimidade Nestas filmagens Houve aquela Euforia de abertura Do país Talvez para Aceitação De tanta Pergunta pessoal E tanta Euforia Nestas imagens Ou talvez A procura De uma validação Da opinião externa Através do uso De imagens De fotógrafos Assim Achas externos Mas no entanto As cópias Não estão aqui A história está Como disseram No início do documentário Espalhadas Por metade do globo Portanto Há uma resposta Para isto Eu posso avançar uma Carla Que é bastante Simples Que é Tem a ver Com A exibição Ou seja Estas cópias Se o país Não luta Por adquirir Algumas Significa que Acresce a dificuldade De as obter Quando as quer mostrar Por exemplo Quando há um efeméride Do 25 de Abril Quando se quer festejar E aqui O Trefoa está a falar De uma Comunicação Mais alargada Portanto De âmbito Por exemplo Televisivo Público Porque ao nível Das cinematecas Há um enorme interesse Ao nível Da cinemateca portuguesa Há um enorme interesse Desde sempre Por tudo o que é filme Relacionado com o 25 de Abril Portanto Para os cinéfilos Estes filmes Não são de todos Conhecidos Aliás Aqui no chat A certa altura Mencionou-se Que uma das imagens Que estávamos a ver Eram das Armas e o Povo Que é um filme coletivo Onde por exemplo O Glauber Rocha Que era quem estava no filme A fazer A ser muito interventivo E ostensivo Até nas perguntas Que estava A fazer Às pessoas Eu estou aqui A hesitar nas perguntas Porque aquilo são quase Imposições de resposta Mais do que perguntas Portanto ele queria acelerar O processo revolucionário Na própria entrevista E esse filme Vai passar este sábado Em Cinemateca E passa Salvo erro Quase todos os anos Na Cinemateca Todos os meses de Abril A Cinemateca São sempre muito dedicados A esta questão E outros cinemas Também de bairro Têm tempo e espaço De programação Para se dedicar a este assunto Portanto isto não são De filmes desconhecidos Por exemplo De um cinéfilo Um cinéfilo banal Não chegam aos cinéfilos Membros interessados Por história Agora De um ponto de vista público Isto é Mais alargado Do espectador comum Aqui muito Entre aspas Portanto o espectador Médio A resposta À tua pergunta A professora Maria Inácia Deua Porque tem a ver Com a imposição De uma perspectiva Historiográfica Oficial E aí Tudo o que é filme Que complexifica Ou dá a ver Imagens mais ambíguas Deste laboratório político Que foi esta época É indesejado Não só por Contrariar Uma visão política Que se quer estabelecer Mas porque também Complica Uma visão Já estruturada E muito condimentada E consolidada Ao longo do tempo E é isso que é A construção De uma identidade Com ferramentas de poder Do ponto de vista político Por exemplo Sobre o que é a ideia De um país Isso é indesejado Porque vem abalar Ou vem suscitar Algumas questões Sobre o que é Que é um processo Sobre o que é Que foi o nosso processo Revolucionário E o que é que foram As suas zonas Mais cinzentas Precisamente como A professora Maria Nácia Estava a referir Eu diria até que Este filme Revela uma coisa Muito interessante É que Portugal Não só foi Um laboratório político Como foi um caso Muito rico Do ponto de vista Da revolução Porque foi um laboratório Porque foi um laboratório Cinematográfico Estes Há muitos depoimentos Aqui que convergem Nesse sentido Que é cineastas E fotógrafos A dizer Eu queria ir Para Portugal Para já Porque já tinham Ideia A sua experiência Onde na verdade Que para quem não tem Um parque temático Uma espécie de parque temático A convidá-los Para virem construir Imagens Do que é uma revolução E voltando à resposta Da professora Maria Nácia Isso pode ser muito Pode ser muito problemático Para quem programa Lá está E daí Eu percebi Perfeitamente O que é que tu dizes Há aqui coisas Que são São de um interesse Muito óbvio Porque é que nós Não as vimos Essa questão Permanece Bastante Eu vou só complementar E mais uma vez O filme do Zé Filipe O Linha Vermelha Mostra-nos também Esse lado Sei que eu vos recomendo Que vocês vejam E que organizem Uma ação E que o convidem Ele está sempre disponível De uma grande amabilidade E muito acessível Convidem-o Para ele falar com vocês Sobre A Linha Vermelha E vocês vão descobrir Isto que acabaram de ouvir Aqui Por dentro Com testemunhos Com pesquisa Com o que é que foi ensinado O que é que foi espontâneo Os objetivos De quem estava a fazer Estes filmes Só para complementar Vocês têm Como é óbvio Além da Cinemateca O NIMAS Também costuma fazer ciclos Sobre o 25 de Abril E muitos outros Cinemas Onde podem ver Muitos destes filmes Tem algumas coisas Já editadas Como esta coleção Que eu vos mostrei Que saiu com o público E há noutros jornais No diário de notícias Etc Têm saído coleções De filmes Mas há uma outra questão Que a vocês Como historiadores Também vos interessa Que é A política geral Dos arquivos em Portugal E portanto De facto De facto É inexplicável Que estes filmes Soviéticos Filmes os primeiros Suecos Franceses Alemães Norte-americanos Não estejam Nos arquivos Portugueses E a surpresa É uma questão É uma questão De política Cultural E de política De arquivos Em concreto Obrigado Obrigado Quem é que agora Gostaria de fazer Mais comentários Mais questões Alguém? Eu queria fazer um Uma questão Que eu achei Bastante interessante E que já foi Em certa medida Levantada É que A mim pareceu-me Que esta atitude Revolucionária Dos diversos agentes Foi quase um trance Uma ilusão Digamos Como me referem Os agentes E o status Por exemplo Na cena Da tomada Da casa Da Torre Bela Que é que Seria-se o nome Que a professora Maria Inácia Referiu Alguns minutos atrás Por exemplo Os camponeses Não só tomam A propriedade A casa Como Em certa medida A propriedade Das personagens Por exemplo Um dos indivíduos Colocou uma casaca E afirmou ser Como um duque E outro Mascarou-se Como um padre E começou A vencer A dar-me isso Digamos Também na reação Dos soldados Notamos isto Por exemplo Foi a fotógrafa Já perto do final Referiu que Os soldados portugueses Pareciam Um exemplo Antagónico Do soldado Disciplinado Usavam camisa aberta Sapatos Atacadores Tinham livros De marxismo Dez lições De marxismo Na secretária Por exemplo E a mim Não sei muito Saber o espírito Devo começar Mas a mim parece-me Que as atitudes Vão muito rapidamente De 8 a 80 E realmente Como eu dizia Parece que Entram quase Em trance E isto não é Propriamente planeado É mais algo Espontâneo E não sei Exatamente Em que medida E é isso Que eu gostava Muito de saber Em que medida É que isto É O facto de isto Parecer um trance Ou ser Até mesmo Um trance Possivelmente Em que medida É que isto faz Este processo Revolucionário Mais verdadeiro Ou menos verdadeiro Não sei se Aquilo que digo Agora Faz algum sentido Mas Pronto Aos convidados Da sua palavra A professora Ia responder Ou posso avançar Ok Bem A pergunta é muito interessante E é sobretudo Para o campo do cinema Onde essa questão Da verdade Vem sempre à baila Sobretudo Na história do documentário O que é que era verdade O que é que era menos verdade O que é que foi Ensenado E este filme Este filme podia ir Um bocadinho mais fundo nisso Mas onde não vai Vai o linha vermelha Portanto O tal filme Já sugerido Pela professora Marina E que eu também Reforço A esse propósito E usas uma expressão Muito interessante João Que é A expressão Que também acho Que é invocada Neste filme A certa altura Que é de trance Portanto Houve um documentarista Muito importante Na história do cinema Ali nos anos 50-60 Ou Jean-Rouche Que fazia filmes Na África Maioritariamente na África Subsaariana E o que aconteceu Foi que ele acabou Por se interessar mais Pelo processo de construção Dos filmes Propriamente ditos Do que pelo Objetivo etnográfico De documentação Por via do filme Daqueles povos E portanto Foi muito questionado Quando mostrou os filmes Pela primeira vez Em França Precisamente porque Aquilo Não apresentava a verdade De acordo com o que eram Estudos antropológicos Da época E portanto Mais do que ele Reconfigurar a própria Antropologia Através desses filmes Reconfigurou O que é que é a ideia De verdade No cinema documental E uma das coisas Assim simplificando Que nós podemos dizer É que Não há Não há uma verdade Por ir dura Há sempre uma construção Uma perspectiva Sobre Sobre os acontecimentos Há factos Que é diferente De haver uma leitura Legível e imediata Da verdade E portanto Há uma construção Ou uma omissão Desses factos E eu acho que O Torre Bela É um filme Muito pertinente Para esta questão Justamente por aquilo Que é analisado Pelo Jé Filipe Costa No seu filme Linha Vermelha Que é o facto Não só De Porque aqui A construção da verdade Começa neste Por exemplo Pode ser problematizada Logo a partir Desta questão Que é De âmbito Da prática cinematográfica A mentira Pode não começar No facto De ser pedida Àquelas pessoas Para fazer aquelas coisas Mas pode começar No facto De aquelas pessoas Terem a consciência De que estão A protagonizar um filme E portanto De que estão A ser atores Para um filme Ou mesmo Se se abstraírem De que há um filme Que está a ser feito De que estão A ser atores Da própria história E portanto Nesse sentido Volto à expressão Que tu usaste De trance Que foi usada Pelo Cine Rouge Para definir Um conceito Muito importante Na história do cinema Que é a ideia De que o cinema Onde está presente Onde está presente E aqui Podemos ser mais abstratos O cinema Estar presente Pode não ser Uma equipa De filmagens Em nossa casa Pode ser a ideia De que aquilo Que estamos a viver É cinematográfico Por exemplo De um exemplo Assim muito óbvio O 11 de setembro Todos sabemos Que foi um evento Cinematográfico Portanto O que é que nós Todos dizemos Quando falamos De 11 de setembro Parecia um filme Não é? Parecia De certa forma Tem características De um filme Tem os condimentos Plásticos E narrativos Que um filme De Hollywood Daqueles de desastre Tem E portanto Voltando a essa ideia De que nós Muitas vezes Na nossa vida Estamos perante Uma situação Fílmica Ou quando Vem uma câmera Mostrar Que estamos A protagonizar Um possível filme O Jean-Rouche Dizia que O cinema Ativava um trance De que A câmera Não podia ser Separada Isto é A presença do cinema E portanto Não só O cinema Está presente De forma consciente No filme Que documenta Como o ator Está presente De forma consciente Enquanto ator No sentido Ativo do termo Portanto Ele está A mobilizar Qualquer coisa E é precisamente Isso Que um dos protagonistas Da Torre Bela Diz na linha vermelha Do José Felipe Costa Portanto A certa altura Ele no filme Diz Eu até acho Que no fundo Sempre quis ser Ator de cinema E o que eu vi ali Naquele filme Que o Thomas Arland Estava a fazer O alemão É vi uma oportunidade De ser ator De um filme Que é a minha própria vida E isto É muito interessante Porque Que o cinema Então Não é só Uma testemunha Passiva Ou neutra Da história É sempre Uma forma De atividade Ou de mobilização Qualquer Sobre a história Nem que seja Pela forma Como a interpreta Seja à distância Seja num momento Presente Em cima dela Volta ao Glauber Rocha Aquilo não são Só perguntas de rua É uma forma De mobilizar As pessoas Que também Na rua Estão lá Enquanto testemunhas Daquele evento E portanto Ele a obrigar Uma pessoa A decidir Se está contra Ou a favor Está a obrigá-la A posicionar-se Politicamente E portanto Está a ativá-la Politicamente Está a transformá-la Num ator Mais do que Num figurante Que só enche Só enche O direto Como se diz Portanto Pensemos Na oposição Disse em relação À televisão Quando vemos Uma repórter Da CMTV Perguntar à pessoa Como é que se sente No primeiro almoço Depois do desconfinamento A resposta da pessoa Não interessa para nada Porque nós já sabemos Também O que é que ela Quer ouvir E aqui estamos Noutro campo Estamos num campo Em que o cinema Quer interferir Com a história Quer mudar A sua direção E portanto Aí a noção de verdade Só para concluir É mais complexa Do que o que parece Só acrescentaria Uma nota De Rodapé Que o Torrebel É paradigmático A esse respeito E este caso Da verdade Da participação Dos cineastas Dos fotógrafos Dos jornalistas No acontecimento É mais uma vertente Fundamental Do que se passou Em Portugal Em 74, 75 Ou seja Foram não só As pessoas que pensaram Os portugueses Que pensaram Que iam mudar O seu país Com as suas próprias mãos Como esses jornalistas Esses cineastas Engagir Não é Comprometidos Com uma causa Se mobilizaram Naquilo que estavam a fazer Nos filmes Nas fotografias Nas reportagens Etc Portanto Só Para completar Continuamos a querer Ouvir mais comentários Mais intervenções Não sei Eu tinha só Aqui uma Isto que o João Agora disse Também fez lembrar De alguma Certa forma Não é Quer dizer Este Este exagero Esta diferença Tão brutal Em relação Ao que havia antes Fez-me lembrar Uns versos De uma canção Que é muito conhecida E que passou no filme Mas não sei se Se calhar não reproduzir Exatamente o que quer dizer Que é do Sérgio Grinho Que é A saída de uma espécie Ou se tanca Na torrente Ou seja Depois de tantos anos De um povo De passividade Não é Depois de tantas décadas Disto O que é que é expectável Que sai daí É É uma Relativização Do que se está a viver Ou é um Ir para a frente Um querer transformar tudo E como é que E depois Quer dizer Estas sensibilidades todas Que não eram todas uniformes Dentro do próprio povo português Também Se repercutem Nos vários campos políticos E era apenas Para comentar isto O que é que O que é que se podia esperar Depois de tantos anos De passividade Que Que tipo de atitudes É que se poderiam esperar E se nos cabe Também a nós De certa forma Estarmos a A fazer um juízo disto Não sei Não A resposta é muito simples Tudo Podia-se esperar tudo Tudo era possível Se há um momento Em que tudo foi possível Foi esse Sim E Tudo era possível E como vos disse As pessoas Fizeram Para que tudo fosse possível Umas Como vocês já perceberam A medida que vão lendo Sobre este período De forma espontânea Outros não De forma tão espontânea Como o próprio caso Do Rebelo De Monstra Não é Querem termos cinematográficos Querem termos Organizacionais E políticos Portanto Tudo era possível E tudo foi possível Sim E vejam De facto As músicas Não são inocentes Mesmo a própria forma Como as músicas São escolhidas Para este filme Não são inocentes E vão ver Que vocês têm aí Um outro filão Para explorar Imagino que todos vocês Vão querer ir para mestrado Não é Que estão já E para doutoramento E têm aqui Muito Muitas coisas Para trabalhar Não é que não tenham Já começado A ser trabalhadas Mas há Muita coisa Para trabalhar As músicas Ainda bem que o João Percebeu a sua importância Ao longo de todo Este filme De facto É central E é um ótimo Objeto Além do cinema Como é evidente Para os vossos estudos Bem Não havendo mais Mais questões Outra oportunidade Ok Olá Só dez segundos Não estou mais Desse tempo Queria agradecer Pela ótima sessão Pela oportunidade De ter visto este filme Finalmente Que acho que já Já passei por Mil anúncios De que ia dar Ia passar na RTP E falhei todas E foi desta E foi Muito bom E acho que só queria Agora pegar Na última coisa Que a professora Maria Inácia Disse Da escolha de músicas Não ser inocente No filme Eu acho que nada Nada inocente Não só neste filme Em todos os filmes Toda a produção artística Absolutamente Nada inocente Mesmo que seja Essa a intenção Ninguém é neutro Em nenhum momento E acho que aquilo Que eu vou guardar Deste filme Pelo menos para hoje Até o ver novamente É uma das últimas frases Não me lembro De quem a diz Mas um dos Interdutores Que diz Isto dá a ideia De que era tão melhor Se vivêssemos sempre No linear da utopia E acho que isto resume Todas as questões Que falámos aqui E principalmente Nesta natureza Que o professor Pedro falou Do filme ser Um palimpo sexto O que é que fica E o que é que a gente Vai reconstruir daqui Ficamos sempre Noutro linear Pronto E obrigado a todos Obrigado Pedro Essa imagem do palimpo sexto Não é nada Inocentemente Deixada para o final Com o fotógrafo Que vai de encontro Ao muro que fotografou Portanto Aqueles fantasmas Já só estão ali Fantasmas Dessa fotografia E há um trabalho De tentar fazer Coincidir o tempo Presente Com esse passado No ajuste do enquadramento Que é um gesto Muito interessante Do ponto de vista Cinematográfico Portanto O fotógrafo Está a tentar Sintonizar O momento presente Com a experiência Da memória Que ficou Naquela fotografia E portanto Isso é propriamente A ideia De um espaço Palimpséstico Portanto De um espaço Que tem camadas De tempo Encrustadas E entrelaçadas Umas nas outras E eu acho Acho que Acho que o cinema É muito rico E também Problemático Nisso Portanto Aqui pegando No que a professora Marina Estava a dizer Vocês quando têm Muito material De estudo No cinema Também têm Muitas equações Problemáticas Para resolver Que o próprio São problemas Que o cinema E que os filmes Criam Portanto É um sem fim De investigações Que a certa altura Um filme promove Pela forma Como está construído Pela forma Como estava condicionado Para ser construído Pela forma Como foi recebido E nesse sentido Este filme Até simplifica Bastante O contexto De algumas Destas produções Para nosso bem No fundo É esse gesto Pedagógico Que interessa mais É conseguir sintetizar Para dar uma imagem Vista de fora E eu queria ainda mais dizer A propósito Também desta intervenção Do João Que Há aqui De facto Este é um filme Que Vale Valia muito A pena Passar Mais vezes Na televisão Pelo seu caráter De Sugestão Portanto Uma pessoa Quando vê este filme Percebe O que é que está em causa No que respeita A voltar atrás A este momento Sempre por ângulos Diferentes E eu acho Que o mais interessante Deste filme É uma coisa Que devia ser Levada mais além Pelo próprio cineasta Ou seja Eu aí não diria Que ele Não é uma questão De inocência É mais de ingenuidade O cineasta Realmente tem muito poder Quando decide fazer um filme Nós desconhecemos O poder que temos Quando estamos a construir Uma visão do mundo Seja num filme Ou quando estamos a escrever Um texto Sobre um filme Ou quando estamos a fazer Um trabalho De escola Portanto desconhecemos Portanto desconhecemos o poder Que temos na forma De construir Os materiais Que nos são dados Ou que são pedidos E há aqui um poder Muito interessante Do cineasta Deste filme Que é o da tradução Portanto Ele Curiosamente também Na última sequência Percebe-se que está a fazer Um trabalho de tradução Entre o cineasta sueco E os locais E essa é a posição dele Ao longo do filme todo De alguma forma Traduzir De um lado Para o outro Fazer de intermediário Entre este olhar externo Sobre o país E o da forma Como o país Se mostra a ser visto Por estes cineastas E é muito curioso Porque essa também É a própria posição pessoal Do Sérgio Trefone É alguém que esteve Sempre dentro e fora De alguma forma Do nosso país E portanto Nesse sentido Acho que é uma figura Muito interessante A do cineasta Como tradutor Porque de facto A história também É um problema De tradução De linguística quase Como é que nos chega O que chega Traduzido por quem E saber ler imagens No caso do cinema É obrigatório Portanto Se não somos analfabetos Perante aquilo Com que nos apresentam O trabalho do programador Também é incitar Ao espectador Que se alfabetize Não é só Atirar-lhe Narrativas para cima E eu acho que No que respeita à história É outro departamento Mas imagino que também Seja assim Uma grande questão Estamos a fazer História Para quem Para que tipo De aprendiz De história Também também Só me resta Agradecer-vos Pelo convite E por ter podido Ouvir O professor Pedro Flores O cinema É fascinante Em todas as épocas Mas na época Mas na época da revolução É particularmente Fascinante Do usufruto Muito obrigado E muito obrigado